Pessoal, chegando aí com mais um vídeo pra vocês, é... então, trocou a nota, cheguei aqui, trocaram a nota, vai para uma outra BRF que está 24 km daqui, né? Vamos lá para ela então, é uma outra fábrica da BRF, né? Então vamos lá, rapidão. Cheguei aqui, já estava a nota pronta, trocou a nota para outra BRF. Vire à direita. Continui por um quilômetro e meio. Vem que vem. Vai chegar lá, se for rápido para descarregar lá, igual foi rápido para trocar a nota aqui, é bom, né? Não sei por que que já não mandaram direto para lá, é... por que que já não mandaram direto para a ração? Ele estava fadiga de vir aqui. Em 400 metros, vire à direita na MS-156. E depois faça um retorno. Vire à direita na MS-156 e depois faça um retorno. Faça um retorno. Juti e Cristalina siga em frente, retorne dourados para a esquerda. Continue na MS-156 por cinco quilômetros. Continua na MS-156 por cinco quilômetros. E aí? Vire à direita. Fira à direita. Vou levar na MS-156. Vire à direita. Eu vou levar para cá no Qualquer. Se inscreva aqui dentro. Vire à direita. Fira. Veja. Veja. Amém. 14 horas, 12 minutos, 14 e 12, chegando aí com mais um vídeo pra vocês, né? Como vocês viram aí, cheguei lá, troquei de nota e já virei pra trás. Hoje é dia 16 do 6 de 2023. Sexta-feira, dourado, meu povo. 14 e 12, horário de Brasília, 13 e 12, horário do Mato Grosso do Sul. A temperatura tá agora na casa dos 17, 17 graus. 14 e 12, horário do Mato Grosso do Sul. Amém. 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 Dois... Amém. Amém. Continuem na Lua das Mangueiras por 800 metros. 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 Vamos lá. Vire à direita na BR-163, BR-463. Continua em BR-163 por 1,5 km. Vire à direita na BR-163. Vire à direita na BR-163. Vire à direita na BR-163. Continua em BR-163, BR-163. Continua em BR-163, BR-163. É isso aí, meu povo. É desse modelão aí, desse modelão aí. Vamos lá. Essa BR-163 eu não conhecia não. Essa eu não conheço não. Atenção, bombada na via. Acesso a MS-379, 7 km, Laguna Carapã 52, acesso Itaúm 18. Ponta Porã 112, Paraguai 115, acesso a 386. Deu para ver não? Atenção, andar fixo, limite 40. Tem fastest Atenção, nãoingsiato. Vamos lá. Sujinho de poeira ao vidro, senta doido. Vamos lá. Vamos lá. A temperatura deu uma subidinha de novo, hein? Foi para 18 graus agora, meu amor. Vamos lá. 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 Fabricando e fabricando. Estão construindo um hospital aqui, ó. Fabricando e construindo, tudo é a mesma coisa, né? Tudo é a mesma coisa. fabricando e construindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai entrar no meio desse canavial aí, ó Canavial, pilharal, não sei BR-463, KM-6 Essa BR aqui vai sair lá no Paraguai, Ponta Porã, Paraguai A rota do tráfego, né? Por isso a rodoviária federal para caminhão aqui com força E tá certo, tem que parar mesmo Tem que parar mesmo Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.